Na verdade é muito uma engrenagem, porque o vendedor ele nunca vai parar de vender para o cliente, mesmo o cliente, o lead já virando o cliente. Que é o conceito do Customer Success, né? É, o CX. Então, mas ele também vai ajudar na dor do cliente. Então, porque assim, quando o cliente tem um problema, ele vai procurar o vendedor. E eu acompanho eles de perto em tudo isso. Então, apesar de vender RP, eu sou um pouco antiga para isso, então eu tenho bastante planilha, né? Então eu tenho a planilha de visita, e eles têm metas, eles têm metas não somente de fechamento de assinatura de contrato, mas eles têm metas de ligações, eles têm metas de reuniões, eles têm metas de visitas. Porque eu sempre falo para eles, até mesmo de histórico de outra consultoria, porque depois da pandemia, isso é muito mais fácil a gente fazer tudo online, né? Mas, por experiência própria, quando você vai no cliente e olha no olho dele, eu sempre saio com o contrato fechado. É, eu também tenho essa percepção. E assim, eu gosto de visitar a fábrica. Você gosta? Eu adoro. Eu não sei, acho que eu devo ser um engenheiro frustrado, assim. O cara queria ser engenheiro mecânico e não foi indo para o marketing. Mas, tipo, eu vou em fábrica, eu fico vendo as máquinas funcionando, sabe, o processo industrial. Cara, eu acho isso fascinante, assim. Então, toda vez que eu vou, eu fico esperando o convite, assim. Para mostrar o processo. É, quer conhecer a fábrica? Eu quero. É, tipo, o marketing é um pretexto para eu ficar conhecendo a fábrica. Mas sabe que a gente, com o RP, eu fechei um contrato com uma empresa que ela faz aquela manta balística do carro blindado. Sei, sei. Ele me mostrou o processo desde a hora que chega da Dupont, a manta só, como que é, até quando entra no... Eles têm uma sala, que é um túnel, que eles chamam de túnel, onde faz os testes de tiro. Aham.